A moto era conduzida por João Vilmar Ricardo, de 53 anos, o caminhão Placas de São João, o motorista Nelson Canã. João morreu no local do acidente na BR-373, na comunidade Palmeirinha do Iguaçu, na região da Reserva Indígena, em Chopinzinho, sentido ao município de Candói, no final da tarde do sábado. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.